Laço Boutique, vocês já devem ter visto vários, né, meus amores? Mas as dicas que vou ensinar pra vocês aqui hoje, são dicas importantes de como fazer esse laço, tá bom? Então, são dicas simples, fáceis, não tem nada complicado, sem mistério. Então, aproveitem as dicas. Primeiro, esse tamanho de laço tem boa aceitação pra vendas. Então, pra você que tá começando do zero, que não consegue fazer esse laço de jeito nenhum, que não sabe o tamanho ideal pra fazer, pra vender, hoje você vai aprender. Segundo, o tamanho desse laço. Ele mede cerca de 8,5 cm. Então, ele tem o tamanho ideal pra você utilizar em todos os tipos de acessórios infantis, desde faixas pra bebês de 3 meses até as demais idades infantis. Então, quais tipos de acessórios? Faixa pra bebê, chuchinha, presilhas e arcos. E por último, se você fizer esse laço da forma que eu vou ensinar aqui, ele não fica torto de jeito nenhum. que é o que é um dos erros mais comuns que a gente vê nos laços boutiques, né? Eles tortos, né? Isso não vai acontecer, repito, se você fizer da forma que eu vou ensinar agora. Vamos lá, então. Para todas as ideias que vou ensinar no vídeo de hoje, todos os laços são feitos da mesma forma, são iguais, tem o mesmo tamanho. Só vou mexer na medida, com exceção de um modelo, que é o boutique triplo. Vou utilizar fita de cetim número 9, cola de silicone fria, e vou utilizar linha, pode ser qualquer linha forte que você tenha, tá? Eu vou utilizar a linha de pipa, a linha 10, e a agulha número 6. Mas por que eu tô falando do número da agulha? Não pode ser qualquer agulha? Porque o furo da agulha número 6, passa com facilidade, essas linhas mais fortes, como linha de pipa, como essa, linha de nylon, e assim por diante. Então, por isso, agulha número 6. Então, vamos lá, vamos lá. Fiz uma marcação no meio, e uma marcação somente do lado direito. Só isso. E por que eu não fiz uma marcação mais curtinha aqui? Porque se trata de fita de cetim, ela não tem nenhuma marcação pra nos guiar, quando eu vier com esse lado, aqui, ó. Tá? Então, é importante que você, a olho, dois dedinhos ali, você vai, marca, como eu fiz, junta as pontinhas, né, direitinho, marca, pra que você seja guiado por essa marcação aqui, ó. Pra quando você colocar em cima dessa outra marcação do meio, fique retinha essa fita. Simples assim, tá bom? Então, vamos continuar. E agora, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui nessa região. Mas, qual é a quantidade de espaço que eu utilizo pra lá e pra cá da marcação? É bem simples. Não é essa largura de fita que eu vou colar aqui em cima? Então, você vai colocar uma quantidade de cola aqui, espalhando ela com o bico, não deixando ela acumulada, porque depois, se ela ficar acumulada e você colocar a fita, ela se espalha. Não pode cola passar pra fora dessa marcação aqui, dessa fita aqui, tá bom? A cola deve ficar só aqui dentro. E por quê? A função, o objetivo da cola é somente prender essa fita aqui, retinha ali, pra que esse laço fique perfeitinho. Então, vamos lá. O importante também é que eu estou trabalhando com a parte brilhosa da fita pra baixo. Pra cima, é a parte fosca da fita. O importante também é que eu estou trabalhando com a parte brilhosa da fita. Fazendo dessa forma, o laço fica certinho e não aparece nada aqui atrás, tá? Não é necessário cortar nenhuma pontinha dele depois aqui. Ele fica perfeitinho. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou deixar aí na descrição do vídeo meus amores a aula que eu ensino fazer o extensor tá bom que é isso aqui tá então ensino tudo sobre regulador sobre elástico qual Qual o nome é tudo baratinho É tudo baratinho tá essas peças aqui ficam lindas e bem delicadas luxuosas na faixa para bebê tá bom e é fácil fazer viu eu ensino todos os detalhes vai tá aí na descrição do vídeo as aulas E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ficou assim. O acabamento, nós podemos fazer tanto com fita de cetim, como também com elástico. Fita de cetim nas cores do laço, tá bom? E qual o tamanho da fita de cetim? A dois, a três, qual a largura dela? A largura que cobrir todo esse acabamento aqui, tá bom? Então, pode ser a número dois, pode ser a número três, que é mais larga. Pode ser, por exemplo, a Elaine, eu não tenho nenhuma, o dinheiro não deu pra comprar, não tem problema. Corte a fita e transforme ela numa largura que cubra aqui, tá bom? Se você desejar saber como eu faço isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a seguir pra vocês como eu faço isso. Mas eu vou fazer o acabamento com o próprio elástico, como eu já ensinei aqui no canal. Então, vamos lá. Como eu transformo essa fita numa fita menor e sem que ela fique torta? Simples. Corte a fita na largura que você quer. Mas, por exemplo, se você ver que essa largura dá, ok. Corte um pouquinho depois. E você vai entender. Depois que você cortar, digamos que eu vou utilizar só esse pedaço aqui. Depois que eu cortei, vejo ali, a largura ficou boa. Então, posso diminuir um pouquinho. O que eu faço? Porque ela ficou torta. Torta, não se preocupe em cortar torto. Não se preocupe. Porque o segredo é agora, você desfia ela. Puxa um pouquinho na largura que você vai precisar. Essa largura fica boa? Ótimo. Desfia ela. Vai ficar assim. Se ficar muito comprido esses telinhos, corte rente. Se ficar, não. Porque vai ficar. A gente acaba sempre cortando torto. Corte assim, ó. Tá? Não corte totalmente o pelinho, bem juntinho da fita, não. Por quê? Porque a gente precisa derreter ele com o fogo. Porque é ele que vai formar a barreirinha pra deixar a nossa fita bonita e não desfiar. Então, vamos lá. Observa que quando a gente desfia, ela fica retinha. Se eu quisesse menor, era só eu desfiar mais e ela fica retinha, mesmo cortando torto. Tá bom? Então, não se preocupem em cortar torto. Essa é uma medida, ó, deu um centímetro e sete. Tá? Então, é uma medida muito boa pra gente fazer o acabamento. Porque cobre ele todo, ó. Dou duas voltas e finalizo ele atrás, aqui atrás. E fica assim. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Importante. Agora, vou unir esses dois laços aqui, certo? Vou colar aqui, ó. Um no outro. Ok. Mas qual é o lado que eu vou escolher colar? Eu escolho sempre esse lado aqui, ó. Que tem a fita, o boutique tem dois lados. Um lado da fita é pra cima. O outro lado da fita, ó. É como se entrasse aqui e continua aqui, tá vendo? Formando tipo uma meia lua, tá? Então, é esse lado aqui que vai ficar pra fora, tá? Então, coloco esse aqui já tá na posição, com ele pra fora. E esse aqui, ó, é esse lado aqui, tá vendo? Aqui eu deixo pra fora. E vou unir ele assim. E vou unir ele assim. Eu não tenho a fita número dois pra fazer o miolo. Então, vou transformar a fita número nove que usei pro laço pra fazer o miolo. Então, eu vou transformar a fita número dois pra fazer o miolo. Então, eu vou transformar a fita número dois pra fazer o miolo. Então, eu vou transformar a fita número dois pra fazer o miolo. Então, eu vou transformar a fita número dois pra fazer o miolo. Eu vou transformar a fita número dois pra fazer o miolo. Então, eu vou transformar a fita número dois pra fazer o miolo. Tchau, tchau. Tchau. Vou colocar na faixa trançada... ...com a trança na parte inversa dela pra cima, tá? Outro detalhe, eu utilizei esse elástico, que é o elástico achatado, mais conhecido como São José, por quê? Eu tenho o elástico, mas tive que optar por ele, que também é um bom elástico, mas eu não troco esse aqui por nenhum. Por quê? Pela maciez dele, tá? E ele, a elasticidade dele é muito boa, tudo nele é muito bom. O São José, ou elástico achatado, né? Ele tem uma elasticidade boa também, mas eu prefiro esse aqui. Por estética, por outros, por todos os motivos, eu prefiro esse, tá? E por que eu não coloquei esse? Porque acabaram os meus reguladores tamanho G, porque é o tamanho G que cabe nesse aqui, tá? O tamanho GG também cabe, que é o que eu tenho, ó. Também cabe, mas ele é muito grande, não é que muito grande, eu não gosto muito dele por ser esse tamanhão. Eu prefiro o tamanho G. E aí, o meu tamanho G, cadê aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, acabou. Aqui, ó, acabou tudo. Tá? Aqui é o que dá certinho nesse aqui, aí eu só tenho as argolinhas dele, tá bom? Então, só pra tirar essas dúvidas pra vocês. E aí, o que dá pra tirar essas dúvidas? E aí, o que dá pra tirar essas dúvidas? E aí, o que dá pra tirar essas dúvidas? E aí, o que dá pra tirar essas dúvidas? E aí, o que dá pra tirar essas dúvidas? Música Medida dos laços boutique triplo. Esses dois laços é de um, faz parte de um pedido, tá? Então, eles medem cerca de 14 cm. 13,5 cm, tá? Esses aqui, esses dois. Esses dois que eu ensinei vocês, mede... Vou pôr na pontinha aqui, pra vocês verem, cerca de 12 cm. E pra tirar dúvidas, esse tamanho de laço, eu faço, geralmente, quando a mamãe pede, tá? Esse aqui é mais fácil pra vendas, tá? O menor. Já esse maior aqui, eu faço quando a mamãe pede um laço maior pra cabeça da criança. Então, é sempre bom a gente ter um ou dois disponível, né? Pra mamãe ver o tamanho do laço, né? Mas, hoje em dia, a gente envia fotos. Mas é que tem clientes que gostam de ver presencialmente, né? Quando mora na mesma cidade. Então, pra resumir, eu fiz esses laços aqui com as seguintes medidas. Pra tirar dúvidas de vocês, tá bom? O laço de cima, eu fiz com 58 cm de fita. E os dois botiques de baixo, eu fiz com 65 cm de fita. Importante! A forma de fazer os laços que eu ensino em toda essa aula é a mesma, tá bom? Só muda a medida da fita, tá? Então, a medida que eu fiz esse laço, a medida da fita é de 55 cm. A medida da fita pra fazer esse laço é de 62 cm. E agora, é só encaixar o menor no maior. E agora, é só encaixar o menor no maior. Importante, pra colar a trança, pra fazer ela, nós podemos colar com pega-mil, nós podemos colar com cola de silicone fria, como eu fiz aqui e vou fazer aqui, e também com cola quente, e também podemos costurar, tá bom? Fica do seu gosto. Fica do seu gosto. Fica do seu gosto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer vocês. Por todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Me sigam no Instagram. Arroba. www.elaine.art.acessórios. Fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.